Precisa-se de empregada, de preferência que possa ter noitado Para cuidar de uma casa, de um homem triste, cansado de chorar Não faço muita exigência, o que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que for, se alguém puder me dar amor E alguns momentos de carinho Nesta casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste, estou só, completamente só Eu preciso de alguém, senão eu morro de tristeza e paixão Precisa-se de empregada, de preferência que possa ter noitado Para cuidar de uma casa, de um homem triste, cansado de chorar Não faço muita exigência, o que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que for, se alguém puder me dar amor E alguns momentos de carinho Nesta casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste, estou só, completamente só Eu preciso de alguém, senão eu morro de tristeza e paixão Eu preciso de alguém, senão eu morro de tristeza e paixão